Mais de uma dúzia de chefes de Estado e de governo usaram paraísos fiscais para ocultar ativos de centenas de milhões de dólares. A denúncia foi feita neste domingo pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. A investigação dos chamados Pandora Papers se baseia no vazamento de quase 12 milhões de documentos de 14 empresas de serviços financeiros em todo o mundo. O trabalho envolveu cerca de 600 jornalistas, inclusive do The Washington Post, BBC e The Guardian. Cerca de 35 atuais e antigos líderes são citados no acervo de documentos analisados, enfrentando alegações que vão desde corrupção até lavagem de dinheiro e evasão fiscal global. O consórcio destaca que na maioria dos países não é ilegal ter ativos offshore ou usar empresas de fachada para fazer negócios além das fronteiras nacionais. Mas as revelações não são menos embaraçosas para líderes que podem ter feito publicamente campanha contra a evasão fiscal e a corrupção ou defendido medidas de austeridade. Os documentos apontam que o rei Abdullah II da Jordânia criou pelo menos 30 empresas offshore em países ou territórios com facilidades tributárias. Através delas, foram adquiridas 14 propriedades de luxo nos Estados Unidos e no Reino Unido por mais de 106 milhões de dólares. Os advogados do Monarca disseram à BBC que todas foram compradas com sua fortuna pessoal. Parentes e sócios do presidente do Azerbaijão, Ilhan Aliyev, teriam secretamente participado de negócios imobiliários no Reino Unido na casa de centenas de milhões de dólares. O presidente do Chile, Sebastian Pinheira, negou qualquer vínculo com a venda da mina Dominga pela firma da família, conforme indica a investigação. O jornal espanhol El País, participante do consórcio internacional, publicou que a empresa Pinheira Morel vendeu o negócio com um contrato assinado no Chile por 14 milhões de dólares e outro nas Ilhas Virgens por 138 milhões. O ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, homem de confiança do presidente Jair Bolsonaro, também aparece nos documentos vazados. A documentação por trás da investigação foi extraída de empresas de serviços financeiros em países como Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Belize, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Singapur e Suíça.